Fala com a gente, que é o Sanat. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês todas as tretas, as polêmicas que estão acontecendo envolvendo o Twice desde o comeback delas More & More. Sim, elas acabaram de lançar More & More, a gente fez react pra vocês aí, a gente tá fazendo vários conteúdos de Twice. E cara, essa nova era do Twice já veio acompanhada de alguns problemas, assim, né? A primeira delas que a gente vai levantar aí são supostas acusações de plágio. Vocês já sabem que a gente tem uma visão bem direta quanto a plágio, a gente já falou isso várias vezes em vários vídeos, que você fazer uma acusação de plágio é uma coisa muito séria e que isso pode descreditar todo um corpo de trabalho de vários artistas. De vários artistas que trabalharam naquilo. E que é muito difícil você falar de plágio num mundo que já viveu séculos e séculos e séculos de arte. Não tem como ser totalmente original quando a gente tem, tipo, sete notas musicais, algumas cores, um número finito de elementos, não tem como, gente. Acaba que uma coisa se inspira na outra. Mas no caso que aconteceu foi, tipo, no MV de More & More, naquela parte que é muito emblemática, acho que pra todo fandom, assim, quando as meninas começam a dançar, naquele design maravilhoso em cima das águas e tal, aquele arco bonito, colorido e tudo mais, que é uma das cenas que ficou muito emblemática no MV. Um artista norte-americano, um artista plástico norte-americano chamado Davis McCarty, foi à frente no seu Facebook, colocou um comunicado falando, gente, um grupo de proeminência internacional do K-pop chamado Twice, plagiou o meu set design, colocou no MV delas e tudo mais. Eu queria saber de vocês, meus fãs, o que eu faço a respeito disso. Acontece que, nesse caso, a JYP, ao confrontada com esse problema, veio à frente numa carta aberta dizendo o seguinte. Essa manhã, tomamos conhecimento que um set em particular usado no MV de More & More era muito parecido com uma peça de arte já existente. Nós pedimos ao produtor do MV para negociar com o artista original da peça e se resolver com ele da melhor maneira possível. Como o JYP é uma empresa empenhada em lançar o trabalho de nossos artistas, nós planejamos criar um sistema de revisão para que eventos como esse não se repitam no futuro. E, cara, a gente achou que a atitude da JYP de vir à frente, de falar sobre isso, de realmente mostrar para a gente que eles estão vendo o que está acontecendo, estão resolvendo a questão com o próprio artista, eu acho que foi muito bom. Principalmente nessas questões, que são questões que têm maior visibilidade no mundo inteiro, a empresa tem que agir rápido, realmente, para ajudar até a imagem do próprio artista. Exatamente. Então, ela vir à frente e falar que eles estão resolvendo com o artista, em questão até de dar créditos a ele, caso seja necessário e tal, isso realmente é muito importante. É o que a gente fala, a gente tem uma visão aqui de que, tipo, plágio é uma coisa muito delicada de você acusar alguém, mas dado ao fato que eles reconheceram que pode até haver um plágio ali, um suposto plágio, e eles já querem acreditar o cara ou remunerar a pessoa, isso que é o certo a se fazer. Exatamente. A segunda acusação de suposto plágio aí é que eles falam que o refrão de More & More e o refrão de Work From Home, da música do Fifth Harmony, é muito parecida. Inclusive, a gente comentou isso. Eu não quis nem falar na reaction. Eu cheguei a pensar, eu cheguei a falar com as filhas, eu nem falei nada, porque vai que a galera depois começa a engrencar comigo? Porque na internet você já viu como é que a galera é. Você não pode falar nada, né? Você não pode falar nada, que já fala que você está atacando hate. Atacando hate que você odeia o grupo, que você não é o lance. Você não é o lance. A questão, tipo, a gente comentou realmente é parecida. Sim, inclusive tem vários vídeos no YouTube que já mostram que a galera está achando mesmo, que estão levantando esse ponto. A questão toda aqui, gente, que é muito diferente do plágio do artista clássico. É muito diferente, porque músicas parecidas, a gente tem arroba angústrias. Tem muita música parecida com batida parecida. Igual a gente falou, tem só sete novas musicais, gente. Exatamente. É pouco. Músicas parecidas vão existir o resto da vida. Principalmente quando elas estão no mesmo milênio, no mesmo século ali, na mesma batida da música pop. Um grupo que tem estilos, tipo assim, estilo pop. Exatamente. Então vai ter similaridades. Se você analisar, tipo, o resto da música, as músicas não são, tipo, tão parecidas assim. É só o refrão que tem a mesma batida. Exatamente. Batidas iguais vão existir, gente. Aprenda a lidar com isso. Isso não é o bastante pra chamar uma música de plágio. Não é. Próxima polêmica envolve a nossa fadinha Jong-un, né, gente? Assim, a gente sabe que a Jong-un é uma membro do Twice, onde várias vezes o Phenom já levantou o fato dela ser um pouco preterida, tanto pela empresa, pelo fato dela ser uma das vocalistas principais e não receber o número de linhas acordante com essa posição no grupo, e também pelo próprio Phenom, de talvez ela não tenha uma fã base de acordo com, tipo, o que ela deveria ter e tudo mais. E agora com os estates de More & More, tanto Eminete quanto em Kigai, lançaram o fancam de todas as meninas individualmente, menos a da Jong-un. E todo mundo ficou assim, gente, mas por quê? Por que que estão lançando todas as meninas e não estão lançando a Jong-un? Não faz sentido nenhum. E os fãs votaram isso e começaram a lançar a hashtag respect Jong-un, exatamente pra cobrar uma posição, pra saber por quê, por que motivo não tinham dado uma fancam, não tinham mostrado uma fancam da Jong-un. Já que twice são nove. Exatamente. E a Jong-un veio numa live à frente falando o seguinte, que tipo, ela tava com dores na coluna já tinha um tempo, e depois de vários anos ela descobriu que ela tava com hernia de disco, e isso tava assim, óbvio, quando você tá com dor na coluna você não vai dançar tão bem, e ela mesmo, junto com a JYP, tomaram a decisão de ligar pras emissoras e falaram assim, não libera as fancans, porque isso vai gerar uma preocupação nos linhas, porque ao focar só em mim, eles vão ver que eu tô dançando com um pouco de dor, ou não tô dançando na melhor das minhas habilidades. Às vezes faz uma cara, tipo assim, não mudou. Então eles vão ficar preocupados comigo, então veta essas fancans aí. Só que o que eles não pensavam é que ia dar esse rebuliço todo, que elas iam ter que se explicar. Exatamente. Saúde em primeiro lugar, que ela se cuide, que ela fique bem, e a gente acha até bem plausível ela fazer isso, a gente faria a mesma coisa. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Porque a gente sabe que nós fãs, os kpopers se preocupam demais, porque a gente sabe o quanto é complicado ser idol, o quanto esse povo se machuca, o quanto eles não comem, o quanto às vezes eles não se cuidam, não têm sono. Então às vezes uma cara, tipo, uma cara diferente, uma expressão diferente, às vezes uma mão no pescoço que o idol já dá, todo mundo já fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ele tá mal. Então a gente entende a Jong-un não ter querido mostrar as fancans, exatamente pros fãs não se preocuparem. E é um ponto vale que todo mundo levanta também, que a Jong-un precisa de mais amor, então dê mais amor pra Jong-un. Dê mais amor, porque essa mulher perfeita, ela é maravilhosa, ela canta demais, eu não entendo. Como é que ela não tem mais linha dentro do TWICE também, que ela é um dos melhores vocais do TWICE. Não faz sentido. Não faz sentido. E a última polêmica que a gente vai tratar nesse vídeo, se trata da Momo. A voz da Momo. Gente... Que já veio, já era questão de, tipo, controvérsia já há algum tempo entre pessoas que não são nossas. Não, a voz da Momo sempre foi questão de controvérsia, inclusive até dentro da comunidade de kpop e dentro do fandom também. Até dentro do fandom. O Felipe K, eles fez um vídeo só disso, gente, estão muitas nossas opiniões, estão, tipo assim, de como acordo com ele. E o vídeo é só sobre a voz da Momo, tá muito mais completo que o nosso, que tá aqui só pincelando várias coisas. Então a gente vai deixar aqui na descrição, que ele levanta pontos fantásticos, que a gente vai trazer aqui no vídeo também, porque a gente concorda demais com ele. E, cara, aquela coisa, quando a gente fala de kpop, a gente tem um slogan, eu sempre falei isso, que kpop não é música, kpop é um estilo de vida. É um estilo de consumir arte. Quando você pensa na música, no geral, a gente fala, nossa, é uma música, um CD que me faz lembrar, que me faz chorar. O kpop não é isso. O kpop não é isso. O kpop te dá um novo figurino, o kpop te dá uma nova dança, o kpop te dá uma nova estética, o kpop te dá um novo tudo. O kpop te faz pensar na forma que você consome arte, de uma forma totalmente, ele pega todos os padrões que você tinha de consumir arte até então, e eles... Esmaga. Esmaga. Esmaga e traz um novo, faz um bom ali e emprega. Porque você fica preocupado com a cor de cabelo que o idol vai... Isso é uma coisa que a gente nunca foi uma questão pro clipe da Lady Gaga. E a cor de cabelo tem a ver com o conceito que eles estão querendo trazer com a estética. Você pensa na música, no acorde, na batida e na estética e na dança e nos visuais e em toda a história que o MTV quer passar e nas teorias. E você também quer ver as lives dos States porque isso às vezes vai ter correlação com aquele MV e você pensa em absolutamente tudo e principalmente quando se trata de nada de TV, na moda e tudo. E tudo. A gente, literalmente o kpop, ele muda o seu jeito de ver arte. E no kpop a gente tem as famosas posições. Nós temos os vocalistas, nós temos cantores, rappers, visuais, face. A questão é a seguinte, numa posição, num grupo de kpop, não é mais importante do que a outra. Não. A gente vai ilustrar um exemplo com vocês usando o namorado da Momo. Ó, vamos trazer Hitiu pra cá. No Super Junior, a gente tem os membros Super Junior e a gente pensa no Yesang. O Yesang é um dos vocalistas principais do Super Junior. Não existe música do Super Junior que o Yesang não tenha várias linhas, que ele não tenha vários destaques, que ele realmente não seja crucial para a musicalidade e sonoridade daquela canção em particular. O Hitiu, por outro lado, não canta tão bem quanto o Yesang, assim, vocalmente falando. Ele é uma pessoa que já se fraturou, então assim, ele não consegue, às vezes, nem acompanhar os meninos na turnê, porque ele tem problemas físicos para dançar. Só que ele faz parte de tanto reality show, de tanto show de variedade, que ele é uma das faces maiores da Coreia e do Super Junior. Ele promove o Super Junior de uma maneira não convencional. Ele talvez não esteja no palco ali, igual aos meninos, mas ele é o membro mais famoso do Super Junior. Ele é um membro que tá sempre ali promovendo o grupo. Muita gente conhece o Super Junior por causa do Hitiu. Então você vai me dizer que o Hitiu é menos importante que o Yesang por causa disso? Não. Sendo que você, às vezes, entra pro Fender por causa do Hitiu. Óbvio que se você só colocar a voz e ouvir a música, talvez você vai falar assim, esse menino não canta tanto, ou aquele menino não tem tanta linha. Mas o K-Pop não é pra ser consumido assim. Vamos contextualizar isso agora pra dentro do Twice pra vocês entenderem o que aconteceu e por que tá tendo toda essa polêmica com a voz da Momo. Quando as meninas ganharam o win delas pro More & More, elas fazem aquele show, aquela... O BIS, o Incor. Exatamente, o Incor, que elas cantam ali ao vivo pra interagir com os fãs. Todos os grupos fazem isso e é muito legal. E quando a Momo foi cantar a parte dela, a voz dela saiu do jeito que as pessoas começaram a questionar ali. Uai gente, mas a JYP não investiu em melhora? Até hoje os meninos cantaram, porque a Twice tinha muito isso no começo da carreira. É um grupo que não tem vocalista, é um grupo que todo mundo canta mal. Pode até hoje essa menina cantar mal? O JYP não investiu em melhora até hoje. E o K-Netizens e iFans também. Então tava todo mundo nos comentários metendo o pau na Momo. Até hoje essa menina tem essa voz aí. Não, não, não. É isso que a gente tava falando. No grupo de K-Pop existem posições. A posição da Momo é de vocalista, de apoio e de subrapper. Ela é a main dancer do Twice. Ela não é a main vocalista do Twice. A importância dela ali tá na dança. Além disso, ela é a artista japonesa de maior influência dentro da Coreia. Você tá entendendo o que eu tô falando? O poder dela não é a voz por si só. O poder dela é mediático, o poder dela é outra... Ela tem outras forças. Exatamente. Ela é uma das maiores dançarinas que o K-Pop já viu. Fatos. Entendeu? E você vai me dizer que ela é menos importante no grupo por causa disso? A gente tem que olhar também a voz da Momo por si só, assim. É uma voz que tá... Às vezes ela não tem aquela potência de... Ela não tinha que ter porque ela não é a main vocal do Twice. Só que ela é uma menina que, consistentemente, ela, tipo assim, apresenta novos timbres dependendo da música. Ela tem uma das vozes, talvez, no seu ver, é uma voz fraca, mas a voz mais versátil do Twice. Porque ela, consistentemente, ela tem que tentar mudar, encaixar a voz dela pra aquele conceito X. Que é a coisa que, às vezes, os vocalistas principais na zona de conforto não tem que fazer. Porque ele só tem que cantar porque é o talento mais, assim, proeminente deles. É a posição deles do grupo, realmente. Então, ela mostrar essa versatilidade dela na voz já mostra o quanto essa menina é talentosa, gente. Exatamente. Então, não questionem o talento dessa mulher. Não questionem o talento das pessoas. Ai, eu acho que também tá falando que Twice não tem vocal. Ele é tão 2015, sabe? Ai, gente. Voluam. Voluam do disco. Twice é um dos maiores grupos que o K-pop já viu, sabe? Melhor, hein? Troca o disco. Tipo assim, as meninas já provaram por A mais B que elas têm poder midiático, que elas fazem música boa, que elas são talentosas pra caralho. Então, tipo assim, troca o disco. Troca o disco. É o que eu conheço. Hater, pensa em outra coisa aí pra criticar. Eu também acho. Porque tá ficando repetitivo, né? Tá repetitivo, tá? E daí, sabe? Não é todo mundo... Às vezes tem voz, eu odeio isso. Tipo, ai, a pessoa tem voz ruim, voz... Cara, olha o Bob Dylan, um dos maiores escritores do mundo, dos maiores compositores do mundo. Ele não tem a voz da Mariah Carey. E tá tudo bem. E tá tudo bem, gente. As pessoas, elas trabalham de forma diferente. Elas entregam as artes delas de forma diferente. Não existe esse conselho de não canta, não canta. Todo mundo pode cantar. Todo mundo tem uma voz. Você te faz a pessoa sentir. E a Momo já proporou pra mais B que ela é uma grande artista. Exatamente. Então, pra mim, esse assunto já tinha que ter terminado. Então é isso, gente. O que vocês acham dessas polêmicas, né? Que a gente só vê no K-pop. A gente vê acontecendo isso no K-pop, né, gente? Só que tem polêmicos que não são polêmicos. Mas no K-pop, a gente não sabe o que é. Mas viram polêmicas. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Passa pras moças aí. E é isso, gente. Um beijo. Anjão!